A Paz de Cristo, meus irmãos, como é que vocês estão? Que vocês estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam estar preparados para que a palavra do Senhor possa entrar diretamente no coração de vocês e gerar fruto. Que o óleo caia sobre a sua cabeça, te dando sabedoria e entendimento para que você possa compreender a palavra que vai ser ministrada hoje. Eu louvo e agradeço ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias que nos dão essa condição. Que você possa compartilhar esse vídeo, enviar para os seus amigos. Cada vez que você compartilha o vídeo, você está colocando a palavra do Senhor em ação. Está fazendo com que chegue a outras pessoas, de forma sobrenatural. Eu quero deixar um texto para vocês que está em Gênesis capítulo 28. Fala sobre a fuga de Jacob. Quais são as nossas fugas? As fugas que fazem com que a gente não venha executar de forma correta. A fuga que faz com que a gente não venha romper para o próximo nível. A fuga que faz com que você venha sempre estar parada na mesma posição. A gente sempre está atrás de um nível de fuga, um nível de saída. Estamos sempre procurando alguma saída, alguma fuga, para não assumir as responsabilidades. São as conversas desafiadoras que vão te colocar em outro nível. São as responsabilidades com a palavra do Senhor e com o teu compromisso que vai te colocar em outro nível. A gente não pode sempre ficar criando fugas que vão nos colocar em outro ambiente. Essas fugas não vão fazer com que você vença. Observa que quando o Jacob vai lutar com o anjo, o anjo toca-lhe a perna. Toca a coxa dele. Marca ele. A partir daquele momento, ele passa a mancar. É como se Deus estivesse falando para ele assim, Jacob, eu vou fazer uma marca em você que nunca mais você vai ter condição de fugir. Porque Jacob, ele inicia fugindo do filho, depois ele inicia fugindo de Labão, ele foge de Isaú. Ele está o tempo todo em alguma fuga. E eu quero trazer uma palavra para você, para que você possa entender que o próprio Senhor criou ferramentas para que Jacob não fugisse mais. Para que Jacob enfrentasse a situação. Existem certos tipos de problemas que você vai precisar enfrentar a situação. E quando você enfrentar essa situação, você vai romper. Você vai para o próximo nível. Às vezes, não enfrentamos a situação com medo de chatear alguém. Não enfrentamos a situação com medo do que as pessoas vão pensar. Não enfrentamos a situação com medo. A única coisa que você tem que pensar é como Deus está enxergando. Sempre pense como Deus está enxergando isso. Qual é a forma que Deus está observando isso? Qual é o jeito que Deus está observando isso? É o único plano, a única forma que você tem que pensar. Porque caso contrário, você sempre vai ficar criando fuga para poder fazer algo que agrade pessoas aqui na Terra. E cada vez que você vai fazendo alguma coisa que agrada pessoas aqui na Terra, você vai fugindo do propósito e do plano que Deus tem para a tua vida. Do propósito e do plano do que Deus tem para você. Eu quero deixar uma mensagem para você, para que você não venha fugir mais. Para que você não venha correr mais. Existem certos tipos de situações que você tem que enfrentar. Existem certos tipos de fuga na tua vida que estão fazendo com que os problemas só venham a aumentar, só venham a crescer, só venham a estar em outra dimensão. Então que você possa compreender o que eu estou falando para você e entender que as fugas não vão te levar a algum lugar. O que vai te levar a algum lugar e vai fazer você romper é sentar, observar e falar. A partir de agora eu vou romper, eu vou para o extraordinário, então eu vou ter conversas desafiadoras, eu vou ter ações diferentes que vão me levar a outro nível. Fique com essa palavra, em nome de Jesus, Shalom Adonai.